Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui no canal Loucos por Biologia. Por favor, se inscrevam no meu canal, deixem o joinha de vocês para poder me ajudar. E hoje vamos continuar com a aula de membrana plasmática e vamos falar agora sobre difusão e osmose. Pessoal, o que é permeabilidade seletiva? A permeabilidade seletiva vai ser uma capacidade da nossa membrana plasmática de ter a possibilidade de selecionar as substâncias que entram e saem dela. Ou seja, a permeabilidade seletiva vai ser a capacidade da membrana de controlar o tráfego de substâncias que saem e entram dentro das células. Então, a membrana plasmática vai decidir se uma substância entra ou se uma substância vai sair da célula. Devido a características hidrofóbicas da membrana, partículas carregadas não passam pela bicamada lipídica. Então, isso aqui já é uma permeabilidade seletiva. Lembram que a bicamada lipídica vai ser o que? Hidrofóbica por causa das cadeias de ácidos graxos lá dos fosfolipídios? Então, se a bicamada lipídica é hidrofóbica, partículas carregadas não vão passar por ela, tá? Para essas partículas carregadas passarem por ela, vão ter que passar lá por proteínas especializadas que vão fazer esse transporte de partículas carregadas. Mas, pela bicamada lipídica, partículas carregadas não passam. Então, para solucionar, a membrana é constituída por proteínas que realizam o transporte de partículas carregadas. Como já falei, partículas carregadas vão fazer transporte através de proteínas especializadas. O tipo de transporte da membrana a gente pode ter dois. O transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, pessoal, não vai ocorrer gasto de energia, ou seja, não vai gastar ATP. E vai ocorrer do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado. Diferente do transporte ativo, que no transporte ativo a substância vai passar do ambiente onde ela está menos concentrada para o ambiente mais concentrado e vai gastar energia, vai gastar ATP. Então, no transporte passivo, a gente fala que ele ocorre por meio de difusão. O que é difusão? Difusão, pessoal, vai ser o movimento de partículas a favor do seu gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a difusão vai ser o movimento de partículas do ambiente que ela está mais concentrada para o ambiente que ela está menos concentrada. Por exemplo, um perfume de um vidro aberto. Então, o vidro do perfume está lá aberto, tá? E perto onde está aquele frasco do perfume, a gente consegue sentir o cheirinho daquele perfume. Porque dentro do frasco, o perfume está mais concentrado e fora está menos concentrado. Então, as partículas de cheiro tendem a sair do ambiente lá do vidro que está mais concentrado para o ambiente menos concentrado. E isso quer difusão, tá, pessoal? Então, aqui, ó, bem facinho, explicando o que é difusão. Aqui a gente tem dois meios, o meio A e o meio B. E aqui a gente tem como se fosse uma porta. Aqui, ó, está mais concentrado. Esse ambiente tem muito soluto. Está mais concentrado de soluto. E aqui não tem nenhum soluto. Então, ó, o que vai ser a difusão? Quando eu retirar essa porta, as moléculas que estavam aqui, nessa parte aqui, muito concentrada, vai passar para cá, onde não tinha concentração delas. Então, difusão. A passagem de partículas do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado. Aqui. Passou onde estava mais concentrado para o ambiente menos concentrado. Se difundindo para o ambiente todo. Se espalhando para o ambiente todo. Então, isso que é difusão. Outro conceito muito importante para o transporte de substâncias através da membrana é a osmose. O que vai ser a osmose, pessoal? Fija que você tem uma solução A e uma solução B. A solução A, ela é menos concentrada, tem menos sal nela, vamos supor. Menos sal não, menos glicose nela, menos açúcar. E na solução B, tem muito açúcar. Então, o que vai ser a osmose? A osmose vai ser a passagem da água que tem menos concentração de glicose para a água que tem maior concentração de glicose. Então, o que é a osmose? A osmose vai ser a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que permite apenas a passagem de água. Então, do meio de menor concentração de solutos para o de maior concentração de solutos. Aqui, gente, isso aqui é a osmose. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável que permite apenas a passagem de solvente, que nesse caso é a água. Aqui eu tenho água com apenas poucas moléculas de glicose. E aqui eu tenho água com muita molécula de glicose. E essas duas soluções são separadas por uma membrana semipermeável. Então, a osmose vai ser o quê? A passagem da água onde ela está menos concentrada para um ambiente de maior concentração. Então, a água vai passar daqui para cá, a coluna de água desse lado vai aumentar e aqui vai diminuir. Então, isso que é osmose. A água vai passar de onde ela estava numa solução menos concentrada para uma solução de maior concentração. Lembre-se, a água gosta de diluir. Se ela gosta de diluir, ela vai passar de onde tem menos concentração de solutos, aqui. Menos concentração de solutos para o ambiente de maior concentração de solutos, ok? Então, sempre que houver diferenças de concentração entre duas soluções, ou seja, eu tenho duas soluções, que ela tem diferença de concentração, aqui ela está menos concentrada e aqui está mais concentrado, sempre que eu tiver duas soluções com diferenças de concentrações, a osmose vai ocorrer, tá? Osmose. Mais um conceito, gente. Pressão osmótica. O que é pressão osmótica? A pressão osmótica é uma pressão que equilibra a entrada de água. Então, vai chegar um momento, ó, a água está entrando por osmose, entrando por osmose, entrando por osmose, passando daqui para cá. Vai chegar um momento que a água vai parar de passar. Isso acontece por causa da pressão osmótica. Então, essa coluna de água vai exercer uma pressão contra essa membrana semiremeável que não vai deixar a água passar mais. Então, isso que é pressão osmótica? É a pressão, tá? Que faz o equilíbrio da entrada de água. Quanto mais concentrada for a solução, ou quanto maior a diferença de concentração dos solutos entre as duas soluções, maior será a pressão osmótica. Ou seja, quanto mais concentrado for a solução, maior vai ser a pressão osmótica, tá? É diretamente proporcional, tá? Então, maior concentração da solução, maior a pressão osmótica. Então, e também, quanto maior for a diferença de concentração entre as duas soluções, ó, aqui está muito pouco concentrado, aqui está muito concentrado, ou seja, quanto maior for a diferença de concentração das duas soluções, maior vai ser a pressão osmótica. Aqui, ó, está simplificando a pressão osmótica. Aqui eu tenho água pura, e aqui eu tenho água com glicose, tá? A água vai passar de onde ela está com menos solutos para o vento com maior solutos por osmose, tá? Vai chegar uma hora que essa coluna aqui, ela vai exercer uma pressão osmótica, tá? Uma pressão osmótica contra essa membrana semipermeável, e a água vai parar de passar daqui para cá. Vai fazer o equilíbrio da entrada de água. Aqui. A gente tem três tipos, tá? De soluções em relação à osmose. A gente tem a solução hipertônica, a que tem maior concentração. A solução hipotônica, que tem menor concentração. E a isotônica, que tem a mesma concentração. Aqui, ó, qual vai ser a solução hipertônica? A mais concentrada. Essa aqui vai ser a hipertônica, porque ela está mais concentrada que essa. Essa aqui vai ser a hipotônica, porque está menos concentrada que essa. E a isotônica, seria se aqui e aqui tivesse a mesma concentração. Beleza, pessoal? Osmose nas células animais, tá? Aqui, ó, a gente tem uma célula, uma animácia, que ela está mergulhada no meio isotônico. Se ela está no meio isotônico, como eu falei, isotônico, isso significa igual. Então, significa que esse líquido aqui tem a mesma concentração que o interior da célula, que o citoplasma. Se tem a mesma concentração, a mesma quantidade de água que entra dentro da célula é a mesma quantidade de água que sai da célula. Então, a célula fica normal. Se a célula fosse mergulhada no meio hipertônico em relação ao seu citoplasma. Se ela está mergulhada aqui, ó, no meio hipertônico, significa que esse meio é mais concentrado. Se aqui é mais concentrado, a célula vai perder água, ó, a água saindo da célula. E essa célula aqui vai murchar. Quando ela murcha, a gente fala que ela sofreu crenação. Então, quando a célula, ela está mergulhada num ambiente mais concentrado, hipertônico, em relação ao citoplasma, ela perde água. E aqui é o contrário. A célula está no meio hipotônico. Se ela está no meio hipotônico, significa que aqui está menos concentrado e dentro da célula está mais concentrado. Isso significa o quê? Se aqui está mais concentrado, a água vai sair daqui e vai entrar para dentro da célula por osmose. A célula vai inchar e vai estourar. Quando a célula inchi, estoura, esse fenômeno se chama plasmopipse, que no caso da hemácia se chama também hemólise. Osmose nas células animais. Continuando, o que eu já falei, hemácias no meio isotônico elas ficam normais, no meio isotônico não acontece nada com elas. Aqui, hemácias no meio hipertônico, aqui no meio hipertônico, aqui, ela vai perder água por osmose, porque aqui está mais concentrado do que o citoplasma. Então, a água vai sair de dentro da célula e quando ela está mergulhada no meio hipotônico, aqui hipotônico, está menos concentrado que o citoplasma, a célula vai ganhar água e vai sofrer plasmopipse, vai inchar e estourar. É isso aqui que está dizendo. Isso aqui, pessoal, esse slide, explica esse slide aqui. agora nas células vegetais. As células vegetais, gente, ela não vai estourar, ela não vai sofrer plasmopipse, porque a célula vegetal, ela tem uma parede celular rica em celulose. Ela é muito resistente. Então, quando a célula for mergulhada no ambiente hipotônico, o ambiente hipotônico significa que o meio que ela está mergulhada é menos concentrado, se está menos concentrado, vai entrar água para dentro da célula, a célula vegetal ela vai ter um vacúolo que vai acumular a água e os sais. A água que entra para dentro da célula vai entrar para dentro desse vacúolo, ela vai inchar e quando ela enche o volume dela aumenta, a gente fala que ela sofreu turgência, ou seja, a célula está túrgida, está inchada. A parede celular exerce uma força contrária à entrada de água. Então, quando a célula inchar, a parede celular também ela vai inchar, tá? e vai ficar mais avantajada e essa parede celular vai exercer uma pressão contra a entrada de água. Tá? E a célula vegetal não vai estourar por causa da parede celular que protege ela. É exatamente isso aqui, ó. Osmose na célula vegetal. A célula vegetal aqui, gente, está mergulhada no meio isotônico, ou seja, o meio que ela está mergulhada tem a mesma concentração que o citoplasma, tá? Então, a mesma quantidade de água que entra a mesma quantidade de água que sai, a célula fica normal. Aqui, ó, ela está mergulhada no ambiente hipotônico, ou seja, o ambiente que ela está mergulhada é menos concentrado que o citoplasma. Ou seja, se é menos concentrado que o citoplasma vai entrar na célula, aqui dentro da célula, aqui dentro da célula está mais concentrado, a água do ambiente hipotônico, do líquido que ela está mergulhada, vai entrar para dentro da célula e a célula vai ficar túrgida, vai ficar inchada. E aqui, a água vai ficar armazenada dentro do vacúolo, tá? Então, aqui, ó, água entrando, tá? Entra muita água e sai pouca água. E aqui, ó, quando ela está mergulhada no ambiente hipertônico, se ela está mergulhada no ambiente hipertônico, significa que esse líquido que ela está mergulhada é mais concentrado, tem mais solutos que o citoplasma. Ou seja, a água da célula vegetal vai sair por osmose para poder diluir essa solução fora da célula e o citoplasma da... O que acontece com esse citoplasma da célula? Ele vai sofrer isso aqui, ó, ele vai retrair. Ele fica totalmente um murchinho e a membrana plasmática se descola da parede celular. Quando isso ocorre, a gente diz que sofreu plasmólise. Então, plasmólise é quando a célula vegetal perde muita água, tá? O citoplasma dela murcha e a membrana plasmática se descola da parede celular. Isso acontece quando ela está num ambiente hipertônico. Pessoal, questão do Enem, ó, muito simples, caiu no Enem esse ano. Que é a questão da cozinheira. Essa questão, ó, fala assim, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo de feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Então, a pergunta é, qual foi o mecanismo que fez o sal sair do caldo de feijão para a batata? Então, vamos lá. A cozinheira, gente, salgou muito o feijão. O feijão ficou muito salgado. O caldo do feijão estava muito salgado. Ou seja, o caldo do feijão estava muito concentrado. Quando ela colocou a batata dentro do feijão, esse sal saiu do caldo de feijão e entrou para dentro da batata. Ou seja, o sal se movimentou do meio que estava mais concentrado para o meio que estava menos concentrado. Isso se chama o quê, gente? Quando uma partícula se movimenta do meio que ela está muito concentrada para o ambiente menos concentrado, que nesse caso estava muito concentrado no caldo do feijão e menos concentrado nas batatas, isso se chama o quê? Isso é difusão. Ou seja, o sal saiu do caldo de feijão que estava muito concentrado e entrou para dentro da batata por difusão. Aqui. Difusão. Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Entendeu? O que é gradiente de concentração? É quando uma substância se ela se move do meio que ela estava mais concentrada para o meio que ela estava menos concentrada. Tá ok? A letra A, ó. A gente falou de osmose também. Acabamos de falar, ó. Aqui. Por que que não é a letra A? Osmose. Por envolver apenas o transporte do solvente. Pois solvente que transportou, não. Transportou o quê? Transportou o sal. Sal não é solvente, sal é soluto. Então, a letra A jamais seria. Ok? Então, não confunda osmose com difusão. Porque osmose vai ser a passagem de dissolvente, tá? E a difusão vai ser a passagem de soluto. Então, a alternativa correta é a letra E. Ó. Essa questão aqui de uma universidade lá do Ceará. Fala assim, ó. A sequência de figuras abaixo representa o processo de plasmólise e desplasmólise em uma célula vegetal. Então, essa primeira célula aqui, ó. Aqui, ó. Tá escrito célula túrgida. Lembra? O que que é uma célula túrgida? Célula túrgida, né? Vamos lembrar aqui, ó. Túrgida. Ela tá túrgida. Aqui. Tá túrgida. Essa daqui do meio. Ó. É quando ela tá inchada. Célula tá túrgida significa que ela tá mergulhada no ambiente hipotônico, ok? Exatamente isso aqui, ó. A célula tá túrgida. Então, ela tá mergulhada no ambiente que tá mais mais concentrado. Aqui, ó. Célula plasmolizada. O que que é uma célula plasmolizada? Essa daqui, ó. Célula plasmolizada. É quando a célula vegetal ela perde muita água, ó. E aí, acontece isso aqui com o citoplasma. Ele fica todo retraído. Ele murcha. Então, ela vai ficar plasmolizada quando ela estiver num ambiente hipertônico. Porque ela vai perder água pra esse ambiente. E aqui, ó. Novamente, uma célula túrgida. Ocorreu desplasmólise. Desplasmólise é o contrário de plasmólise, ó. Então, ó. Aqui é plasmólise quando o citoplasma ele fica retraído. e desplasmólise é o contrário. É quando o citoplasma ele fica muito cheio. Aqui, ó. A célula ficou túrgida novamente. Então, aqui ela tá túrgida. Aqui, ó. Ela tá plasmolizada. E aqui ela tá túrgida de novo. Ó. As situações 1, 2 e 3 podem ocorrer quando a célula tá colocada respectivamente, hein. Então, aqui, ó. Se a célula tá túrgida significa que entrou água nela. Se entrou água nela, ó. Ela tem que estar, ó. Num ambiente hipotônico. Então, ó. É letra A, ó. Já não é letra A. Então, a gente já desclassifica a letra A. Aqui, ó. A letra B a gente também desclassifica, ó. Porque também é hipertônico. E a letra C, ó. Hipotônico. Será que é essa? Ok. Pra essas aqui servir, ó. E se a célula tá túrgida significa que ela tá mergulhada no ambiente hipotônico e entrou água nela. Por isso, ela tá túrgida. Tá inchada. Ok. Então, na figura 2. Poderia estar na água pura? Aqui, ó. Se a célula tá aqui, ó. Ela tá o quê? Ela tá plasmolizada. Plasmolizada significa que ela perdeu o quê? Água. Se ela perdeu água, ela tem que estar num ambiente, ó, hipertônico pra ela sofrer plasmólise, tá? Então, ela poderia estar na água pura? Também não. Tá? Então, ela tem que estar numa água muito concentrada. E aqui, ela tá túrgida novamente. Se ela tá igual essa daqui, ela tá mergulhada no mesmo... no mesmo... no mesmo... no mesmo tipo de solução. Também hipotônica. Então, ó. A alternativa correta seria, ó. A alternativa D. Aqui na 1, a célula tem que estar num ambiente hipotônico. Aqui, no ambiente hipertônico. Tá? E aqui, poderia também estar o quê? Num ambiente de água pura. Porque o que aconteceu, ó? O que aconteceu, ó? E a célula, ela tava aqui, ó. Nesse ambiente aqui, ó. Ela tava o quê? Plasmolizada. Então, ela perdeu água. Tá ok? Tá com pouca água. Então, ó. Se eu mergulhar essa célula novamente, ó. Num ambiente, ela está o quê? Com água pura. O que que vai acontecer? A água, novamente, vai entrar pra dentro da célula. E ela vai ficar plasmolizada novamente. Tá ok? Então, a opção correta é a alternativa D. Solução hipotônica. Solução hipertônica. E água pura. Fuveste. Então, essa questão da fuveste é muito fácil também, pessoal. Ela fala assim, ó. Para a ocorrência de osmose, é necessário o quê? Letra A. O que que é osmose, pessoal? É quando a água, ela sai do ambiente, se ela estava o quê? Menos concentrado, né? Numa solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Então, para que a osmose ocorra, eu preciso do quê? As concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam iguais? Não, porque se as concentrações dentro e fora da célula forem iguais, significa que a célula vai estar no ambiente isotônico, tá? Porque as concentrações são iguais. E a osmose não vai ocorrer. Tá? B. As concentrações de soluto dentro e fora serem diferentes? Para ocorrer o quê? A osmose, eu preciso da célula estar no meio, tá? Que o citopalasma dela, ela vai ser, vai ter uma concentração diferente da concentração da externa, tá? Para que a água entre dentro da célula ou a água saia dentro da célula. Então, as concentrações de soluto dentro e fora serem diferentes? Essa daqui é a resposta correta. É a alternativa B. Haja ATP disponível? Não, isso aqui não precisa ATP disponível, porque a gente viu que a osmose, ela não precisa de energia. E haja um vacúolo no interior da célula? Não, porque a osmose, ela também ocorre nas células animais, e a célula animal não tem vacúolo. E aqui, pessoal, para refletir, vamos nessa questão aqui, ó. Quando estamos com diarreia ou vômitos intensos, é comum os médicos prescreverem o uso do soro caseiro ou até mesmo intravenoso. Sabendo que na desidratação, as células intestinais estão com baixas concentrações de água e solutos, qual a razão da prescrição do soro contendo sal e glicose? O que ele quis dizer com isso, gente? Quando a pessoa está com muita diarreia, significa o quê? Que ela está evacuando muito e está perdendo muita água. Por isso, a pessoa fica desidratada. Então, lá as células intestinais vão ter pouca água e vai ter poucos sais, poucos solutos lá no estoclagem, porque ela perdeu o estúdio com a água. Então, por que o médico ele prescreve um soro contendo sal e glicose? Vamos pensar lá na osmose. Quando a pessoa bebe o soro contendo sal e glicose, essa água do soro, esse sal do soro e essa glicose vai entrar para dentro daquela célula, tá? Que estava com pouca água. O que vai fazer? Vai fazer a reidratação. Ou seja, vai entrar sal e glicose lá no estoplasma da célula, tá? A concentração de sal e de glicose vai fazer com que a concentração do estoplasma aumente e mais água vai entrar dentro da célula por osmose. Por quê? Porque a concentração de solutos lá no interior da célula vai voltar a ser grande, vai voltar a ser maior. Isso vai fazer o quê? Que mais água entre para dentro da célula por osmose. Por quê? Lá no estoplasma vai estar muito concentrado e fora vai estar menos concentrado. Então, a água tende a entrar para dentro das células intestinais fazendo novamente a reidratação. Então, ó. Qual a razão da prescrição do soro contendo sal e glicose? Então, a razão é para fazer a reidratação das células intestinais para que o ambiente lá do estoplasma da célula fique hipertônico, muito concentrado, fazendo com que mais água entre para dentro da célula e o indivíduo, ele se reidrate novamente. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Deixe o seu joinha. Se inscreva no meu canal para me ajudar, tá bom? Ative o sino para poder receber as notificações de novos vídeos. E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.